Olá, bom dia. Bom dia, Clássico. Bom dia. Abra o áudio e fale bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos para mais uma aula de língua inglesa. Peguem seus cadernos, eu vou compartilhar uma página aqui. Quem não estiver vendo vai me avisar, tá? Porque vocês devem copiar um vocabulário e uma tarefa. Bem pequenininha, bem simples. Professora, meu pai veio buscar hoje meus cadernos e minhas coisas. Ah, então vamos fazer assim, ó. Você vai copiar em uma folha e depois você vai passar a linha. Combinado? Tá bom. Muito bom. Quem estiver sem uma linha vai pegar uma folha e vai passar a linha depois, ó. Então vamos lá. Quem não conseguiu visualizar, não estou conseguindo visualizar para me avisar, tá? Porque eu não consigo saber o que você está vendo. Infelizmente, né? Estão vendo? Só um minutinho que eu acho que eu vou ter que sair aqui. Vocês estão conseguindo ver? Todos estão conseguindo ver a página? Da pauta? Sim. Sim. Eu tenho que ver a pauta. Porque a pauta não consegue ver se vocês estão vendo. Por isso que eu preciso saber, tá? Eu não estou conseguindo ver. Não? Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos ver. Vou tentar fechar e abrir de novo, tá? Está conseguindo. Vai entrar agora, ó. Entrou. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo. O prof, você... Na hora que você fala apareceu mais letras. Umas letras. Umas letras. Não sei por que, amor. Dá tela pra mim. Estão conseguindo ver certinho? Sim. Que ótimo. Quando acabar essa parte, avisa que aí eu vou... Ó. Nós temos esse pequeno vocabulário, certo? Professor. Ó, presta atenção na prof. Professor. Oi. 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 Peraí. Peraí, que tem aluno entrando. Eu tenho que voltar. Fala, meu amor. Fala de novo. Oi. Oi. Não estou conseguindo te ouvir, Luquinhas. Qualquer coisa você escreve, tá? Escreve aí no chat. Não está conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Conseguiu? Está muito pequeno? O que aconteceu? É a sua internet. Ah, a internet dele travou, gente. Por isso que ele não estava conseguindo ver. Lalu, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Malu? Sim. Você está conseguindo visualizar? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Se estiver travando e eu não conseguir ouvir, o do Luquinhas travou. Vocês escrevam, por favor, tá? Não está conseguindo ver? Não está conseguindo ver? Ô, Luquinhas, a sua internet está travando, por isso que você não está conseguindo ver. Eu vejo você paralisada, assim, de repente. Não está conseguindo ver mais, mas eu não estou chegando a ver mais. Não está conseguindo ver mais. Presta atenção. Quem não está conseguindo... Não está conseguindo ver. Tá, presta atenção na Pro, ó. Quem não está conseguindo visualizar, vai pegar e vai... Está travando essa voz? Está travando pra mim? É a sua internet, meu amor. É a sua internet. Está toda hora você está travando, Luquinhas. Vamos fazer um combinado, ó. Quem não está... Quem também está travando? Deixa a Pro falar, só um pouquinho, ó. Quem não está conseguindo visualizar, vai falar um oi pra Pro, lá no primeiro lado. Ó, presta atenção. Oi? Fala um oi pra Pro, lá no meu número. É a sua internet, meu amor. Porque está todo mundo copiando. Entendeu? Eu acho que a sua internet está toda hora, você está travando, Luquinhas. Que pena. Vamos fazer assim, ó. Fala um oi. Lá no meu privado, pra mim. Pra eu saber qual o seu número. Aí eu mando uma foto no seu celular pra você copiar. Você vai olhando no seu celular, já que você não consegue visualizar junto com os colegas. Pode ser? Lucas... Oi. 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 Alguma dúvida? Estão conseguindo visualizar? Professora, a Roberta está procurando o caderno dele. Eu estou ajudando ele aqui. Tá, sem problema. Ô, prof. Oi. Ô, prof. O que a gente vai escrever? Esse aqui, você está vendo a sua tela? Tá conseguindo? Isso, agora eu vou fazer o meu papo. Eu tô vendo o papo. Pra mim, agora. Eu tô fazendo o meu papo. Você está conseguindo ver? Excelente. Pode copiar, por favor, tá? Eu tô vendo, Laura. Tá, peraí. Fala um de cada vez, senão o Bruno consegue entender, tá bom? Por favor. O que a gente vai escrever? O que a gente vai escrever? O que a gente vai escrever? Pode copiar, por favor, tá? O que a gente vai escrever? O que está na tela, meu anjo. O que está na tela, meu anjo. O que está na tela, meu anjo. Tem que aparecer pra você aí, tá? Você vai ouvir a gente na tela, meu anjo. Não estou ouvindo. Não estou conseguindo entender. Não está aparecendo, prof. Então, não sei. A sua internet, meu anjo. A minha também, porque eu não estou vendo nada. Eu estou ouvindo o público. Ah, agora eu estou vendo a tela, Fabiana. Conseguiu ver agora? Estou conseguindo, mãe. Eu estou vendo. Luquinha, Luquinha. Escreve pra tia Cíntia aí, ó. Eu não consigo escutar o que você fala. Está vindo tudo tremido. Escreve pra Pro, por favor. Escreve aqui, ó. Quer ver? Eu vou falar com você. Eu também. Quer ver, ó. Escreve aqui pra tia Cíntia. Porque aí eu entendo melhor, ó. Eu não estou trazendo pra mim. Não. Não, não é. Como é que faz essa coisa? A gente... Luquinha, ali, ó. No chat. Do lado tem ali... Presta atenção. Ó, presta atenção. Não, não entendo nada. Luquinha, deixa a profissão lá. A pessoa não vai entender, meu anjo. Isso, isso. Escreve ali, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Não, não entendo nada. Escreve aqui que a Pro vai te entender melhor. Tá bom? Tá bom? Infelizmente. Infelizmente. Aqueles que estiverem com dificuldade na hora de falar, pode escrever que a Pro fica cuidando aqui, tá? Eu sei porque a voz dele tá travando. Por quê, amor? Internet? Porque ele tá com um fone aí, a voz dele fica travada. Pode ser outro fone, verdade, Malu. Ontem também aconteceu isso comigo. Eu tava de fone e a professora não escutou eu. É, fica muito tremida, a Pro não consegue... Não tô entendendo nada, Luquinha. Socorro. Escreve ou tira o fone? Pra gente testar, sem o fone. Será que é melhor? É melhor? Professora? Oi. Eu vou no banheiro, tá? Tá, pode ir. Assim que terminar de copiar minha vida. Tô aguardando. Professor, é pra copiar a página inteira? Isso, amor. Tudinho. E aí depois tem mais um pouquinho embaixo. Vou explicar a tarefa, que é bem simples. Lembra que a Pro ensinou? Agora eu vou escrever esse daqui. O de baixo. A Pro não é o que você vai escrever, meu amor. A Pro não vê nada do que você tá fazendo. É verdade. Não é igual na sala, que a Pro consegue ver. E eu passei da pauta. Parabéns. Vai pro vocabulário? Então tá bom. Ó. Lembra que a Pro ensinou a olhar as horas? Um relógio digital. Eu não sei. Ah, e esse seu fone, hein, Luquinhas? Eu não sei. Eu não sei, meu chão, meu chão. Meu chão, meu chão, meu chão. Toda hora que eu contei o meu piano, do meu celular, eu saio da reunião. Ah, é a internet. Quando sai e volta é a internet. Tá? Não é o aplicativo, é a internet. Aí, ó. Já saiu de novo. Saiu e voltou, né, Luquinhas? Agora eu vejo que você paralisa, assim, ó. Aí você volta. Você paralisa. É o paralelo. Tá vendo? Eu tô lá esperando, meu chão, meu chão, do paralelo. Ó. Não tá. Lu, presta atenção. Lá no grupo, deixa eu ver se eu tinha que encontrar. Peraí, para tu. Vai fazendo aí. Eu tô no meu chão. Peraí. Uhum. Como que é o nome? O do papai é o Lucas, né? Esse... Essa foto com o cabelinho loirinho. Eu tô no meu chão. Presta atenção, Lucas. Essa foto... Eu vou falar pra mim. É sua? Eu tô no meu chão. É? Uhum. Eu tô no meu chão. Então eu vou falar um oi pra você. Ó, falei. E eu vou mandar... Ó, vou mandar foto pra você do... Do que você precisa copiar, que assim você não vai se perder e se atrasar, tá? Uhum. Mas agora eu tô falando. Tu tá copiando? Eu tô copiando. Tá, então tá bom. Mas de qualquer forma eu vou mandar foto. Tá bom. Pra te facilitar. Ok? Uhum. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Ana, Tô. Isso, querido. Eu tô... Eu tô no meu chão. Eu tô no meu chão. Eu não consigo te ouvir, meu amor. Tá bom. Deixa eu falar. Pronto. Senão eu não consigo te entender. Professora, passe no banheiro. Oi? Oi. Passe no banheiro. Pode. Pode sim. Pode ao banheiro. Ô, doce, volta pra a palavra da Silvia. Ai, me perdoa. Me perdoa. Eu puxei pra mostrar a foto. Minhas e não voltei. Me perdoa. Pronto. Voltei. Eu não consigo ninguém. Eu não consigo. 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 Lucas, eu vou fechar. Eu não consigo. Eu não consigo. Luquinhas. Presta atenção na tia Cíntia. Escreve, meu amor. E escreve. A Pro não te escuta, meu anjo. Escreve, escreve. Que senão faz muito barulho. Eu não consigo. Eu não vou te ouvir, porque não dá. Não consigo te ouvir. Escreve, que aí a Pro te responde. Vai. Vamos lá, ó. Igual a Pro te ensinou. Eu consigo. Não adianta. A Pro não tá ativo. Nem os amiguinhos estão te entendendo. A não ser que você tire o fone. Tenta tirar o fone, então, pra ver se melhora. A minha mãe não foi na escola ontem. Então, a minha mãe não pegou o caderno. Aí, ela vai buscar hoje e você manda a pauta no grupo, tá? Eu não vou mandar a pauta no grupo, tá? Você vai... Aguada, então. Eu não posso mandar a pauta no grupo. Tá. Tá bom? Ou copia agora numa folha, meu anjo. Aí, depois você só passa limpo. Ok. 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 Porque não é só a pauta. Tem vocabulário, tem muita coisa e não pode mandar lá. Tá bom? Vou tentar te achar aqui, Maria Eugênia. Eu achei, Lucas. Vamos ver se eu consigo te achar. Ok. Ok. Professora? Professora? Oi. Oiê. Fala, meu amor. Sabe o que isso é? É. É que, também, é um álbum pra mim. Beleza? Lucas, eu não te escuto. Lembra? Presta atenção. Eu só escutei o professor, ó. Manda áudio lá no meu WhatsApp. Lucas, Lucas, Lucas. Presta atenção. Manda áudio lá no WhatsApp da Pro. Vamos ver se eu vou conseguir entender pelo WhatsApp. Fecha o seu áudio aqui. Fecha aqui. Fecha. Vou deixar fechado o seu áudio aqui. Tá? Tá me ouvindo? Lucas? Vamos ver se ele tá me ouvindo. Pode. Professora, vai um pouquinho mais pra baixo. Posso? Ai, que maravilha. Não! Não, vamos, 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 ó. A pauta já tem que ter terminado de copiar. Olha o tempo. Certo? O profe! A pauta? Ah, não. Olha, nós já temos meia hora de aula. A pauta é tão pequenininha. O profe, eu não sei. Onde você tá? Eu tava... Tá, vou descer, peraí. Eu tava lá em cima, profe. Onde você tá? Lá no início da pauta? Não acredito. Aqui em cima? É, você... É, porque você não lembra nessa hora lá que... Eu tava encontrando... Verdade, você se atrasou. Onde você tá agora? Você tá nesse vocabulário? Já? Aqui nessa pauta? É, eu tô nesse aqui. Tô nessa aí. A Prô, pode subir esse pedacinho aqui, ó? Pode. Ah, então ótimo. Pronto. Será que o Lucas tá me ouvindo? Ai, socorro. Hoje a internet do Lucas... Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Ai, amei. Tô! 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 Maria Eugênia, tenta mandar um oi pra Prô. Você consegue? Deixa eu ver. Qual que é o nome da mamãe mesmo? Maria. Karen, Cristina, Freitas Zordal. Mari, Cristina? Não, Karen. Karen. Janaína, Gisleide, Melissa. Tem uma aqui sem nome. Karen, é com N. Eu sei, amor, mas não tem o nome dela aqui no grupo. Tem duas pessoas sem nome no grupo. Qual que é o número da mamãe? Fala aí. Sabe? Eu não sei. Vou perguntar pra ela. Pergunta pra ela, que aí eu mando foto pra você. Tem a mamãe Janaína. Ah, Magê, não é você? É, 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 é. É, é, é. Qual? Maria Eugênia, Magê, é você? Sim. Ah, então vou mandar foto aqui pra você. Pronto. Tá. E você, Flora? Deixa eu só tirar uma foto aqui, Marê, pra ela tá sem caderno, tá? Só um minutinho. Rapidinho, a Pro já vai mexer de novo. Já vou voltar, tá? 9,38. Pronto. Assim tá bom, Flora? Calma, posso deixar assim? Ô, prof, volta passiva. Ai, parou, parou. Deixa aí, porque eu tô copiando aí. Tá bom. Professora. Oi. O número da minha mãe é 996616938. Não, já, já, já consegui aqui, meu anjo. Tá. Ai, eu perdi, olha. A foto. Ah, eu já sei, eu vou mandar do Lucas, agora que eu lembrei. Mandei pro Lucas. Fecha o áudio. Alguém que tá falando. Ah, tá, Luquinhas, pode ir. Eu já mandei. Não, não, não dá. Ah, tá, tá certo. Professora. Oi. Você pode ir um pouquinho mais pra baixo a pauta? Posso, crianças? Ir mais um pouquinho? A minha filha precisa copiar um pouquinho embaixo, ó. Posso deixar assim, Cauã? Cauã e Lavínia. Pode, pode, pode ficar assim. Obrigada. De nada. Fala, Luca. Mas você tá conseguindo ver pra copiar? Escreve aqui, não é pra... Já mandei mensagem, acho que ele não tá vendo. Não, não é pra... Não. É... Não. É... Amém. 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 Professora, você pode abaixar mais um pouquinho para mim? Ah, que maravilha. Posso, crianças, abaixar mais um pouquinho? É só um pouquinho. Eu estou em idioma. Não. Caô, posso deixar assim? Eu ainda estou na porta. Eu ainda estou na porta. Lucas, eu não entendo nada do que você fala, meu amor. Hoje está complicado. Escreve, Lucas, a sua dúvida. Escreve aqui, a Pro já falou. Se não você fala, fala, a Pro não consegue te responder porque eu não consigo entender. vou começar aqui. Veja, tchau. Vem lá. Veja, olha. Veja, olha. Veja. Veja, reja, tchau. Obrigado. 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 Subir um pouquinho? Posso, criança? Subir só mais? Ah, já tá tudo aí. Acabou. Você já acabou? Se você já copiou isso aí, já acabou, meu amor. Eu já terminei. Parabéns. Lucas, deixa o seu áudio fechado, que senão dói o ouvido dos seus colegas. Fica dando eco. Tá, amor? Qualquer coisa você escreve, eu mando áudio no WhatsApp da Pro, tá bom? Aí deixa o seu áudio aqui fechadinho. Ó, eu deixo o áudio de todo mundo fechado, viu? Ô, Pro. Oi. Você já foi pra um, você já viajou pra algum lugar? Agora não, Magê. Terminou de copiar, depois a gente conversa sobre isso. Professora. Professora. Oi. Pode ir mais pra baixo? Acabou, meu amor. É só isso. Acabou. Só essa tarefinha, tá? Eu já vou explicar. Agora, a tarefa, vocês devem desenhar o relógio. Lembra do relógio que parece uma pizza que a Pro ensinou? Que o ponteiro maior tem que ficar no número 12. E o ponteiro menor é ele que indica a hora. Então, ele tem que ficar no número que está falando que é a hora. Se for duas horas, o ponteiro menor, no 2. Se for três horas, ponteiro menor, no 3. Lembra disso? Da aula que a Pro explicou? Sim ou não? Quem se recorda? Da aula? Sim. Eu é. Então, é isso que vocês vão fazer. Eu sei. Ô, Lucas, depois você... Eu sei. Depois que eu estou assistindo, eu vou mandar o leite, eu vou entrar, tá? Eu me pedi nada agora. Tá, tá bom. Eu aviso ela. Beijo, meu anjo. Se cuida. Tchau. Tchau. Tem horas que ele fala, acho que uma palavra sozinho aí a gente consegue entender, né? Se ele fala várias, a gente não entende nada, né? Vocês também não estavam entendendo? Eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Tadinha, eu não estava conseguindo entender nada dele. Isso é porque eu falei ele não estava entendendo nada, né? A primeira palavra... Nossa, que dificuldade, né? Tadinha, eu quero fazer a primeira palavra. Então, é o seguinte, ó. Então, essa é a tarefa. Vocês vão olhar o número ali, que está indicando a hora. Depende do número, você vai colocar o ponteiro menor. O ponteiro maior sempre ficará no número 12, certo? E o menor vai indicar a hora. Lembra que a Prô ensinou as horas exatas? Um, dois... Nós fizemos bastante relógios, lembram? Todos os terminais de copiar... A tarefa vai ser no caderno? Essa é a do caderno. Todos os terminais de copiar, a gente vai para a apostila? Não! Não! Ó, mais cinco minutinhos, certo? Então, vamos que vamos. Conceito, parabéns. Quem terminou, parabéns. Já pega a apostila. Professora... Quem terminou, termina logo para a gente ir para a apostila. Professora... Oi. Que página aqui é a apostila? A apostila na página 25, Malu. Áudio fechado. Todos com áudio fechado. Se não, vem o barulho aí da casa para a aula. Aí ninguém entende nada. Obrigada. A próxima. Página 25. Achei. Show. Já pega a página 25. Coloque a data de hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Pelo menos um pouco. Professora, e a página 24? A página 24 a gente vai deixar para fazer de forma presencial, que é mais divertido. Tá bom? Professora... Oi. Que dia é hoje? Hoje é 30. E já pega... É hora que eu sou. Tchau. Tá bom? Vamos lá. Pina? Oi. Oi. O que é isso? Estão acabando. Quem ainda está copiando? Estou quase terminando, prof. Parabéns, então. Hora que você acabar, você me avisa, por favor. Tá bom. 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 Oi. Oi. Oi, Lucas. Tchau. Obrigado. Professor, alica o microfone. Você estava falando de microfone fechado. Ah, tá. Desculpa. Já colocaram a data na página 25? Eu já coloquei. Então, quem já terminou, já começa lá na página 25, tá? Ask and answer about time. Pergunte e responda sobre as horas. Lembra como que pergunta as horas? What time is it? Tá faltando aí completar essa pergunta. Como que pergunta? What? O what já tá escrito. Agora, falta você escrever. Time is it. Certo? Abaixo, também. Duas perguntas estão faltando. Time is it. Conforme já foi ensinado na aula passada. Posso subir um pouquinho assim? Cauã. Tá bom assim pra você? Página 25. Vocês estão visualizando? Então, o what já tá escrito, certo? What? Vocês devem escrever... Time is it. Tá faltando o quê? O que a Prô colocou na linha. What time is it? Vai escrever em todas as perguntas. Na A, B, C e D. Certo? Todos entenderam? Professora. Oi. E o que que é pra fazer na salinha? Isso, vou explicar agora. Aí, aí embaixo, é a resposta. Qual que é a resposta? Lembra que nós fizemos uma tarefa no caderno? Onde nós precisávamos escrever a hora olhando o relógio e colocar o clock? Lembra? O primeiro relógio está marcando que horas? Doze horas. Doze horas. E como que é doze em inglês? Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Isso. Doze. 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 Doze horas. Doze horas. Doze horas. Então, é isso que você vai colocar. Porque já tem o ítice. Não precisa mais, certo? Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Aí, a letra B. Que horas está marcando no relógio? Que horas está marcando no relógio? Duas horas. 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 Na letra B, né? E a letra C. Que horas está marcando o relógio? Três horas. Três horas. Três horas. que a Prô ensinou? Três, quatro. Isso, muito bem. E a letra D? Seis horas. Oi, Roberto, só um pouquinho. Pode o que? Pode o que? Um pouquinho. Não entendi nada. O que, Roberto? Presta atenção aqui. Oi? Subir um pouquinho? Onde você está? Você está aqui, Roberto? Não. Mais para cima ainda? Sim. Nossa, Roberto. Onde você está? Você vai se atrasar. Nós já estamos na costila. Presta atenção na Prô, Roberto. Manda um oi para mim que eu mando a pauta. Vai para a postila. Depois você copia no final da aula. Na tarde, como tarefa. Ô, Prô, você está quase ensinando. Volta para lá. Volta. Roberto, você vai ter que copiar depois. A Prô não pode mais esperar. São seis horas. Isso, seis horas. Muito bem. Deixa eu ver onde é que está o Roberto aqui para eu mandar a foto para ele. Pega a sua postila, Roberto. Vou mandar no... Pode ser no... Roberto? Posso mandar no Marcelo o nome do seu pai aqui? Meu pai está viajando. E qual que é o número que eu vou mandar, então, para você? Da minha mãe. Qual que é o nome da mamãe? Ela é Sandra. Ah, tá. Achei. Vou mandar a foto para você, tá? Aí você copia depois. Agora, você vai fazer a postila. Pega a sua postila. Pronto. Já mandei. Já mandei. Já mandei. Então, vamos lá. Então, ficou. Twelve o'clock. Na letra A. Na letra B. Two o'clock. Essa é a pergunta, certo? Posso deixar assim, Cauã? Pode deixar assim. Eu vou terminar aqui. E vou ir para a postila responder isso aí. Tá? Tá. Por favor. Então, vai ficar. Twelve o'clock. A letra A. Né? Na resposta, tá? A pergunta toda vai ficar igual. Está aqui em cima. Time is it. Só estou colocando a resposta, tá bom? Entenderam? E como vocês me falaram. Two o'clock. Tá bom. Two o'clock. Na letra B. Na letra C. Como que ficou mesmo aí que vocês escreveram? Fala para mim, por favor. que horas são? Six o'clock. Que horas? Na letra C. A letra C. Como ficou? A letra C, meu anjo. Embaixo do doze. Three o'clock. Isso. Muito bem. E a letra D, como ficou? A letra D, como ficou? Próf, eu estou indo para a postila. Muito bem. Six o'clock. Parabéns, Cauã. Pronto. Twelve o'clock. Só a resposta, né? Todas as perguntas vão ficar what time is it? A resposta, twelve o'clock. It's twelve o'clock, né? Mas como já está escrito it. Na postila de português ou na postila grossa? Na postila grossa, de inglês. Na postila fina não tem inglês, tá? Somente na grossa. Lá no final da postila. Na página 25 nós estamos. Esse é o livro didático. É o caderno de atividades, o menor, não é? Não tem inglês nele. Ok? Não tem inglês. Terminei, professora. Terminou. Excelente. Professora, eu terminei de colocar os nomes lá em cima e embaixo. Espera aí, professora. Estou esperando. Até a próxima. Ano? Vamos lá. Terminar? Espera aí, professora. Eu já terminei. Pronto, eu não estou entendendo. Calma, olha aqui. Essa é a pergunta. Já tem o what? Você só vai copiar na pergunta, na linha de cima de cada foto do relógio? Time is it. Isso aqui, ó, que você vai copiar, ó. Esse que você vai copiar. Certo? Porque já tem o what, certo? Na pergunta. Todas as perguntas você vai ter que copiar isso aqui. Time is it. Tá na... Eu acabei de escrever aí na página, gente. É só olhar. Olha aí. Olha aí o que a Pro compartilhou. E ainda coloquei uma letra bem grande. E aí, nas respostas, vocês vão ter que escrever isso. Twelve o'clock. Two o'clock na letra B. Tá tudo separadinho, ó. Nas respostas. Quais são as respostas? Pro, a linha de baixo da foto do relógio. Vocês fizeram como tarefa. Igualzinho esse exercício. Lembra? Que a Pro colocou a hora e vocês tiveram que escrever? Terminei de escrever. Tem, 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 tem. Tem. Tem? Tem, tem. Tem. E aí Estou a terminar, posso ir para o próximo exercício? Estou esperando 5 minutinhos, Cauã, senão nós vamos nos atrasar São 8h02 Então, 8h40, acaba o lanche Acaba o lanche? Pô, vai para o lanche, desculpa 8h40 para ir para o lanche, não? Para acabar o lanche? É 8h40 para acabar o lanche Hum, e começo o lanche? É 8h40 para ir para o lanche? A Luquinha está tendo aula pelo WhatsApp agora Mais abaixo, write T true or F false? Professora, ainda está na página 25? Estou indo no exercício 2, agora, tá? Tá bom No exercício 2, da página 25, você vai olhar o relógio Olha o relógio, primeiro relógio, que horas são? Lembrando que o ponteiro do ponteiro do ponteiro do ponteiro do ponteiro do meio de baixo é o número 6 E o ponteiro do ponteiro de cima é o 12 Então, depois do 6, quantos ponteiros tem que está marcando pequenininho? Conta aí para mim, depois do 6, que é bem embaixo do 12 Lá embaixo Sete? Sete e oito, né? Sete e oito. Ó, seis, sete e oito. Ele tá no segundo ponteiro depois do seis. Concorda comigo? Uhum. Então, como são oito horas, certo? Mas são oito horas da noite? Ó, tá dizendo in the evening. Evening é a noite. Lembra que a Prô ensinou? It's eight o'clock in the evening. São oito horas da noite essa foto? Não. Então, vai pôr a letra F de falso. Pode colocar. Na letrinha A, tá? Todos colocaram? Na letra B. Ó lá, ó. Depois do doze, é o número um. Então, o ponteiro menor está marcando uma hora, certo? Na letra B. Aqui, a frase tá dizendo. It's one o'clock in the afternoon. São uma hora da tarde aí, pela foto? Sim. Sim. Então, vai colocar a letra T de true. Verdadeiro. Certo? Na A, é verdadeiro? A, é F. Falso. Não é oito horas da noite. Olha o sol lá, na foto. Né? Então, é falso na A. A, B, é verdadeiro. Letra T. De tattoo. Certo? Agora, na letra C. Que horas tá marcando? Depois do doze, em cima, presta atenção. Fecha o áudio, quem tá com o áudio aberto. Depois do doze, Mariana, seu cachorro tá latindo. Depois do doze, a gente vai contar. Um, dois, one, two, three, four. São quatro horas, certo? O relógio tá marcando na letra C. Embaixo, a frase está dizendo. It's four o'clock in the afternoon. São quatro horas da tarde? O que vocês acham nessa foto? Sim. Sim, afternoon é o período da tarde, né? Então, verdadeiro. Que letra que eu coloco para verdadeiro? T. T. Muito bem, Lavínia. A C é verdadeira? Não são quatro horas da tarde? O que você acha, Malu? São ou não são? Sim. Então, verdadeiro, né? Colocou? Podemos ir para a letra D? Sim. Sim. Letra D. Ó, o ponteiro de baixo, embaixo do doze é seis. Então, o próximo ponteiro, que horas que são? Depois do seis, que número que vem? Sete. Sete. Muito bem. Aqui a frase está dizendo. It's seven o'clock in the evening. O que é evening? É de manhã, de tarde ou de noite? De noite. De noite. Que a Prô ensinou. Lembra na aula passada? São sete horas da noite? Sim. Sim. Verdadeiro. Então, a letra D é verdadeira. Letra T de tatu. A letra E. Cauã, você terminou de copiar essa parte, meu amor? Posso virar um pouquinho assim, ó? Ah, já viu aqui. Não se escritou. Pergunte e responda sobre as horas. Então, vamos lá, ó. Prestando atenção. Letrinha A ficou falso. Certo? Revisando. Letrinha B ficou verdadeira. E a letrinha C, como que ficou? Nossa, acabamos de falar. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem, obrigada. Agora, a letra D. Nós já fizemos também, né? Como ficou a letra D? Desculpa. Tá. É verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a letra E. Certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Certo? Sim. Vamos lá. Na letra E, o relógio está marcando o ponteiro menor um risquinho antes do 12. Qual o número um risco? Qual o número anterior ao 12? 11. 11. 11. Então, são 11 horas, né? 11 horas. Agora, presta atenção. It's 11 o'clock in the morning. Presta atenção. São 11 horas. O que é morning? Que período que é morning que a Prô ensinou? Manhã. De manhã. Muito bem. São 11 horas da manhã essa foto aqui? É, Malu? Não, né? Então, é verdadeiro ou é falso? Falso. 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 Muito bem. Não é verdadeiro, né? Agora, a letra F. Vamos fazer de novo. Na letra F, o ponteiro menor está marcando... Depois do 12, vamos contar a partir do número 1, né? 12, 1. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. São 3 horas. Vamos lá. It's 3 o'clock in the morning. Será que são 3 da manhã? Verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Falso. São 3 da tarde? Não. São 3 da tarde? Não. Não. 3 horas da manhã está escuro, não está? Então, essa frase é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Verdadeira. Muito bem. Então, nós vamos colocar verdadeira. Verdadeira. Então, a letrinha A ficou F. Letrinha B, T. Letrinha C, T. Letrinha D, T de novo. Letrinha E, F. E letrinha F, T. Certinho? Todos acertaram? Fizeram certinho? Sim. Então, ótimo. Excelente. Agora, podemos ir para a página 26? Podemos. Na página 26, é o vocabulário que nós copiamos no caderno. Essa parte de cima, eu vou deixar para fazer de forma presencial com vocês, tá? Learn more. Lá embaixo da apostila, ó. Aqui embaixo, ó. Learn more, ó. Essa parte aqui, tá? Que nós vamos ler agora. Ok? Vou colocar a data. Por favor. Por favor. Hoje é dia 30. Então, vamos lá. A part of the day. A part of the day. Learn more. Essa parte aqui embaixo, ó. Do livro, ó. Nós vamos ler essa parte abaixo, tá? Aqui nós temos parts of the day. São as partes do dia. Midday. Midday. Midnight. 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 E dusk. Duc. Agora nós vamos repetir. Midday. Midday. Midnight. Midnight. Dawn. 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 Duc. 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 Agora nós vamos traduzir. Midday é o meio-dia. Midnight. Meia-noite. Dawn é o amanhecer. E dusk é o entardecer. O crespo, né? Agora, hearing about time. Essas aqui são algumas expressões do tempo, tá? Vamos repetir comigo? Time flies. Time flies. Isso. Time is money. Time is money. What's in time? What's in time? Isso. Time flies é o tempo voa. Sabe aquela expressão? Que nem, nossa, o tempo voou. Quer dizer que a hora passou muito rápido, né? Aqui, time is money. Tempo é dinheiro. Quer dizer que você não pode ficar perdendo tempo porque tá perdendo dinheiro. Certo? E o wasting time. Quer dizer, desperdiçando o tempo. Quando a mamãe fala, vai estudar. Você tá aí assistindo desenho. Vai estudar. Tá desperdiçando o tempo. Ao invés de fazer outra coisa mais útil, tá fazendo nada. Né? Então, wasting time. Tá desperdiçando o tempo. Certo? Todos entenderam até aqui? Sim. Sim. Sim? Então, vamos para a página 27, por favor. Colocando a data novamente. Pronto. Eu já coloquei. Ok. Hourglass math. Presta atenção. Color the hourglass to show the correct combination. O que que eu quero? Vocês vão pintar. Ó, lembrando. Quando for uma hora, eu vou... Que cor que é essa? Rosa? Rosa, né? Pink. Quando eu quero representar uma hora, a ampulheta, eu vou pintar apenas de rosa. Pink. Quando eu quero representar duas horas, eu vou pintar de green, verde. Três horas, eu vou pintar de yellow, amarelo. E quando eu quiser representar quatro horas, four hours, eu vou pintar de blue, azul. Eu vou fazer junto com vocês o primeiro, tá? Prestando atenção junto comigo. O primeiro relógio, que horas que está sendo marcada? Seis horas. Seis horas. Quantas ampulhetas eu preciso utilizar? Ó, eu tenho três ampulhetas que eu preciso pintar, que somando as três, precisa dar seis. Quais cores que eu vou utilizar para somar, dando no total seis horas? Seis horas. Fala pra mim, tenta pensar aí. Vamos lá. Cuidado, não vai pintar ainda não. Pensa primeiro, ó. Se eu usar... Quais são as cores que eu vou utilizar para somar tudo e dar seis horas? Azul e verde. Mas eu tenho que dividir em três. Não pode ser só duas. Tem que ser em três. E aí? Azul e verde. Azul e verde. Verde e amarelo. Não, algum não, ó. Azul e amarelo. Azul e amarelo. Azul e verde. Amarelo, verde e rosa. Vai passar a quantidade. Tem que somar, dando seis. Presta atenção. Verde e azul. Azul. Por que que vocês estão usando o azul? Você já tá com a azul. Amarelo, verde e rosa. Pronto. Amarelo, verde e rosa. Amarelo. Amarelo, verde e rosa. Muito bem. Amarelo, yellow, green e pink. Somando vai dar seis horas. Muito bem. Agora sim. Pode pintar. Yellow, um vai pintar com a color yellow. Ô, prof, eu não entendi. Ô, prof, eu não entendi o que ela falou. Ela falou pra pintar que é um de amarelo, yellow, um de verde e um de rosa. Por quê? Ó, Cauã, se eu somar três mais dois, vai dar cinco. Com mais um rosa, vai dar seis. É a hora que eu preciso. Agora você entendeu? Entendeu como é que vai fazer o exercício? Sim, eu vou pintar aqui ali. Tia! Oi! Eu já pintei. No outro lado, a gente pode usar o amarelo e o verde. O professor... Amarelo e o verde vai dar cinco. Eu preciso de quatro. Então, eu não vou pintar agora porque eu não sei onde tá meu estojo. Quatro. Nossa, Raquel. E agora? Você vai fazer sozinha depois? Cuidado de errar. Tá? Ô, tia! Oi! O amarelo e o rosa. Isso! Pra dar four ors, você vai pintar um com a color yellow, o amarelo, e o outro com o pink rosa. Somando, dá quatro horas certinho. Muito bem. Já pintei. Eu também já. Eu também já. Agora é que tem que pintar quatro do lado terceiro. Vi! Então, é pra pintar todas as cores. Ah! Porque são quatro cores! Professora! O terceiro, a gente tem que pintar três, quatro. Então, a gente usa as quatro cores. Mas você somou pra dar? Não, porque são quatro cores, quatro negócios. Cuidado, hein? Quais são as cores? Não, primeiro. Que horas são? Que horas são no terceiro relógio? Amarelo e o rosa. Ô, tia! Dez horas. A gente usa o quatro, o três, o dois e o um. Quatro, o três, o dois e o um. Dez horas. Amor. Dez horas. Dá dez horas, tia! Quatro. Dá dez horas, tia! Verdade, pinta as quatro cores. Verdade. Então! Eu olhei para o mundo aqui e me confundi nas horas, tá vendo? Certinho. Dez horas, vai usar as quatro cores. Parabéns. Malu falou, Maria Eugênia, né? Flavinha. Flavinha, parabéns. Se são quatro cores, tem que pintar as quatro negócios. Oxi. 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 Já pintei as quatro cores. Oi, tia! Tia! Oi! Ó, no outro, que é embaixo, que é nove horas, dá para usar o quatro, o três e o um. Ahn? Não, é nove horas. Presta atenção. Nove. Tem certeza que vai usar o... Você só tem que usar três. É, você só tem que usar três. O quatro tá certo. O três tá certo. E aí, o próximo? O dois. O dois. O dois. Muito bem. Azul, amarelo e verde. Isso. Então, às nove horas, eu vou pintar com o azul, o amarelo e o verde. Tá? De nove horas. Eu tenho. Certo? De nove horas. Oi tia Oi Do outro lado Usa o 4 e o 3 Fica 7 Isso 4 ors Mais 3 ors O blue e o yellow Blue e yellow Eu já tô pintando aqui Tô pintando Tô pintando o que você falou já Certinho Já pintei E o último de 11 horas 11 horas 11 horas Tia Só se for o quadro O azul e o amarelo A gente vai colocar 4 Dois azuis e um amarelo Dois azuis e um amarelo Tia, você tá com o microfone fechado Seu microfone tá fechado O bato a mão desculpa e fechou sem querer Ó Então vou usar Dois do blue E um do yellow E um do yellow Muito bem Então vamos ver É pra usar Professora Professora É pra usar Dois azuis Dois azuis E um amarelo Que vai dar o 11 Ó, muito bem Parabéns Sete Peraí Acabei Peraí Acabei Acabei Pode ir pra outra página Parabéns Vamos revisar Não tem amiguinho fazendo Vamos revisar Balongo, era você a primeira a terminar? O primeiro ficou como? Fala de novo as cores pra mim O primeiro Amarelo, verde e rosa Isso Amarelo, verde e rosa Yellow, green e pink O relógio ao lado ficou como? Amarelo e rosa Amarelo Yellow e pink Yellow e pink Isso mesmo Amarelo e rosa O relógio ao lado ficou como? Yellow, green e pink Yellow, green Pink Yellow, green Pink E só? E blue Blue E blue Esqueceram do blue Yellow, green Coitado do blue E o relógio abaixo? Nove horas Yellow Blue Green Yellow Blue E green Muito bem E It's seven o'clock Azul Amarelo Blue e yellow Ah, blue Blue and yellow Blue and yellow A tarefa Sim É, Prão Bom, agora eu vou tirar aqui Ah não, vou ter que usar aqui Só um pouquinho, ó Vamos fazer a correção da tarefa Dá tempo, ó Pega em seus cadernos Dá tempo mesmo pra fazer São 8 e 28 Tá 8 e 29 Ah, no meu tá 8 e 28 É, até 8 e 40 Vamos lá, ó O primeiro Tá 8 e 30 Confere aí pra Pro Ficou assim? It's seven o'clock? Vê se vocês escreveram certo A letra A Oi, tia Oi O meu celular tá 8 e 30 Tá bom, não tem problema Dá tempo Vamos lá, ó Presta atenção Como ficou a letra B Da tarefa? Tô corrigindo A tarefa do caderno Lembra? It's seven o'clock Ficou o primeiro E o segundo? Como ficou? Lê pra mim alguém Pronto, eu não tô com o caderno Quem está com o caderno Leia, por favor É com esse? Deixa eu ver Eu não tô te vendo, amor Pera aí Tô na página Eu não consigo ver Lá E isso Você não fez a tarefa? Esqueceu a tarefa, não acredito Lá 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 Tarefa Depois minha mãe Manda pra você Tá Cê, João Tarefinha? Sim Lê pra mim a letra B Por favor Isso, muito bem, João Lê a letra C pra mim Ô Cauã Eu não trouxe Meu caderno Não tá comigo Ah, essa tá sem o caderno Me perdoa Mariana Tarefa Tarefa Raquel Não, Malu Não faz barulho na aula, não Eu não tô com meu caderno Eu não tô com meu caderno Ah, tá E a Mariana Mariana, fez tarefa? Não tô te ouvindo Bom, então, quem está com a tarefa Vamos dar uma olhada Pra ver se vocês fizeram certo Tá It's eleven o'clock Acho que o meu ajudante vai ser o João Emanuel Ele que tá com a tarefa Depois, quem não fez vai olhar E conferir, tá João, como ficou a letra C? It's two o'clock It's two o'clock Muito bem, João E a letra D? Vai lendo pra pro, João Fazendo um favor Sim Como que é? Isso Oi? It's two o'clock Às cinco horas It's five o'clock Assim que você fez? Sim A letra E Que era oito horas Como ficou? It's five o'clock Ah, é que você tá lendo Professora Agora leu o de baixo pra pro Leu o de baixo pra pro Debaixo do five que você leu agora Professora Oi Eu vou no banheiro, tá? Tá Vai, João O de baixo do five que você leu Leu o de baixo A letra E It's 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 O'clock It's It's O'clock Isso A letra G O de baixo Pode ir lendo A flor vai te ajudando It's It's Nine o'clock Isso Muito bem E o de baixo It's It's Tenho o'clock Muito bem João Vamos lá Leu o de baixo de novo It's 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 O'clock Isso João Que lindo Um pouquinho Amor Deixa pra eu terminar a correção E aí O de baixo O de baixo É It's Fourteen, né? É Fourteen O'clock E o de baixo? Eighteen Clock Isso It's Eighteen O'clock E o de baixo? Isso 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 Mais O de baixo Tá acabando já Oi Fica sim Fala, João Não entendi, meu amor Fala mais alto Eu tô fazendo, amor A correção da tarefa do caderno E o número Dezessete E o número dezessete, João Como ficou? O caderno de baixo É It's It's Set Seventim Fala Setim Isso E agora o outro? O treze Como ficou o treze Como ficou o treze? It's Thirteen Thirteen, né? Thirteen Isso Tertinho o clock E o último É É o quinze Como que é o quinze em inglês, crianças? Ju do João It's Fifteen Isso Fifteen O clock Quantos fizeram dessa forma? Depois Quem não fez Preste atenção Aqueles que não fizeram Vão fazer Oi, oi Fala Oi Pode falar Eu fiz Eu fiz Eu fiz Porque Ele tá no caderno Então eu não tô com ele Então tá lá no colo Tá, depois você assiste essa aula gravada lá no class e confere a correção Tá? Tá bom? Tá bom Então combinado Bom, meus amores Nós estamos já quase dando o horário do lanche Já faltando um minuto apenas Não esqueçam de fazer a tarefa que é pra desenhar o relógio em forma de pizza, lembra? Relógio analógico Lembrando que o ponteiro maior fica no número 12 e o ponteiro menor na hora que tá escrita Certo? Alguma dúvida da tarefa? Professora Oi É pra fazer um relógio e pra colocar os ponteiros? Isso, os ponteiros indicando a hora que tá lá na letrinha A, B, C e D Tá bom? Essa é a tarefa Combinado? Bom, meus amores, beijinhos Boa semana pra vocês Beijinho Happy Easter, né? Happy Easter Tchau 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 Bye bye Tchau 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 Tchau